o salve pessoal belezinha pepe de ginária a mais uma gravação de gameplay eu fico muito perto da TV aqui né como é que vocês estão tudo belezinha Brick Tales a gente vai jogar aqui obrigado aí a galerinha que mandou o Thunderful né mandou aí parceira eles sempre estão mandando game para o canal aqui para a gente tá fazendo conteúdo é eu gosto de jogos matemática de Lego né é virar eles eles estão apoiando aí o desenvolvedor é a clockstone estúdio eles não têm Twitter infelizmente mas a Thunderful games tem então se vocês quiserem seguir a Thunderful games tá aí Thunderful com um L só Thunderful games ok é eles são a publisher do Lego Rick Tales é a desenvolvedora é clockstone estúdio tá aqui o site dele clockstone.com barra WP na verdade na WP né é porque eu cliquei aqui no catálogo de play games deles é então vocês podem estar vendo aí todos os jogos que eles fizeram beleza não conheço o Evan cats nem o grid mas conheço aqui o bridge construction é o playground depois tem o medieval e eles lançaram também um bridge constructor estantes que é tipo parece um Hot Wheels de carrinho enfim é bem legalzinho tem um bridge constructor portão também portão bem famoso Walking Dead enfim eles têm toda uma franquia dos bridge constructor eu não joguei todos beleza é mas eles lançaram aí um Lego cara aí o olho ficou desse tamanho eu falei cara vamos estar jogando então obrigado aí enviar uma cópia para gente gente espero que vocês curtam né é e já aproveitar aí para mostrar para vocês o jogo o jogo veio localizado ainda bem né que veio localizado vamos lá conhecer e ver o que que eles fizeram com a franquia bridge constructor com Lego você recebeu uma carta tesouro raro o que diz minha criança espero que essa carta encontre você bem fiz uma descoberta inovadora que gostaria de mostrar para você afinal uma ajudinha aqui ali não faz mal potencial disso incrível quando você chegar no parque temático pega o elevador do laboratório vou esperar lá não 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 dá para mudar a câmera aqui a visão continua e vamos lá quem está aí é você criança ó maravilha eu não esperava ver você não tem um verde não não esperava você vai fazer tão cedo eu vou mostrar a vocês incrível e arrasador e o martelo caiu e vai E aí é bem isso foi literalmente demais você está bem como assim cara quebrou o negócio foi demais demais sabe eu estava ligando os fios da minha invenção e o que você acabou de ter também era o que os negócios chamamos de desmontagem rápida não planejada e termos legal potência gera um grande bom então não só fique preso aqui em cima como isso também derrubou toda a rede elétrica em algum momento vamos ter que iniciar o gerador principal mas primeiro você poderia ligar o gerador de emergência o primeiro aquilo ali faça o favor de ligar aquilo ali beleza vamos a historinha aqui por trás que vai acontecer futuramente opa eu deveria ter tocar na servidoria anos esses fios estão sempre conectando vamos lá joga alavanca e aí e aí e aí e aí e aí e aí o alvo e esse interferência elatomagnética deve ter puxado de volta para essa dimensão olá eu sou o ex sei lá e como posso ajudar que e e não eu não sou um gênio não um cero três desejos seu avô me criou muitos e muitos anos ele sempre me chamou de rust mas enquanto estiver no espaço eu tive não tá conseguindo ler ppdg eu tive no espaço meus novos amigos receberam o nome de alienígena de a x xf você não tem os módulos de sintetização da frequência para processar corretamente a pronúncia mais próxima seria broadlef lib nossa mas você pode me chamar de rust poxa pensei que tivesse perdido você em algum lugar anos atrás assim eu me perdi um pouco caramba tem história hein senta que lá vem história mas eu vi coisas maravilhosas e agora estou de volta e curioso mas ele trabalha minha criança nos voltou para o seu jeito de resolver problemas podemos ser parentes tem razão nossas parece que é isso mano o ovo ficou preso vamos ajudar agora mesmo ah tá parece que precisamos acostar aquela plataforma vamos subir vamos construir pontes ok oh calma aí você não pode isso é um dilema a espera essa oportunidade perfeita para te mostrar o que eu posso fazer vou te ensinar o poder da construção e vamos começar a construir algumas escadas para você aprender aprender vamos lá aprender a manipular peças vamos aprender a construir aqui funciona a peça funciona peça pega peça a próxima acho que vou sair daqui com sim consertar conserte escadas as escadas ah está ó opa pegou a peça Nossa senhora Construi só uma escadinha The Rust Ah, arrumei a escada aqui, né? Acho que 2,1 Foi muito, alguns fusíveis queimaram Trocas, você pode montar fusíveis de reposição Se não tiver Aprender Vamos ver se Para girar a peça, aperto o X Bom Tive que montar uma peça igual que era lá O... what? Tive tempo, né? Agora não tem tempo Aprender a controlar a câmera Assim, tudo travado, você segura o LB E aí você pode navegar Livremente Depois de segurar o LB Para girar a câmera Ah, tá Daqui a pouco a gente vai aplicar os conhecimentos ali Remover peças Remova todas as peças cercadas pelas pontilhas Tá vendo? Quando temos muitas peças Nós as colocamos em uma paleta Ok Com tudo bonito e arrumado Podemos focar na construção Tente construir uma torre pequena Vai se ele não mostra a torre A torre A torre Vamos usar a nossa criatividade Beleza Agora vamos construir Substitua os fusíveis queimados Oh, shit Bem simplesinho, né? Ótimo, agora eu conserto os canos Para que a parte hidráulica Pode funcionar Eita Aprenda mais sobre sustentação Ah, agora começou, hein? E simulação das peças Precisa seguir algumas regras De construções mais complexas Peças pré-colocadas Que não podem ser modificadas Como essas placas devem servir de âncora As peças devem ser Conectadas a uma Âncora para serem válidas Está vendo aquela peça Do IP24, elas não são válidas Porque elas são conectadas à base Costua conforme Apontando Posicione A peça 2 4 embaixo da peça 2x2 Regro número 2 As peças devem ser posicionadas dentro das linhas espondilhadas Ok Ótimo, agora vem uma coisa legal Prescione Y para simular a resistência de uma construção Bem, foi como esperado Mas podemos dar um jeito nisso Posicione as pernas Então ele peça para sustentar Beleza Eu vou fazer igual do outro lado Opa Eu tinha... Não me amo Espere um pouco Hummm Espere um pouco É cruel Cruel Por não construir Mostrou uma passarela para atravessar o obstáculo. Eu acho que eu tinha. Poxa, eu vou estar embaixo. Minha perspectiva está ruim. Música Boa! Boa! Vou fazer uma ponte resistente. Apenas mover peças verticalmente. Seleciona peça. Seleciona peça. Seleciona peça. Segure LB. Eu consigo subir. Um por um. Ah, para colocar embaixo. Entendi. Seleciona peça. Seleciona peça. Os tubos. E a gente vai ter que aplicar o esquema do LB. Agora religa a máquina hidráulica. Tudo verdinho. Opa! Quase lá. Podemos construir alguma coisa para tapar o vão. Então. Vamos construir a ponte ali para o nosso tiozinho atravessar. Nosso vovô. Eita. Seis. Isso aqui vai servir de... Opa! Vai servir de apoio, provavelmente. Não. Redutivelmente. Hum. 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 Nada pode quebrar Eita Aí caramba, boa Pronto Vou passar aqui rapidão Ok Ok Fechamos o tutorial Vamos ver aqui o que vai acontecer Sabe, eu estava experimentando E fiz a descoberta inovadora De Chromacare Portais Levou anos Mas acho que agora conseguimos Incrível Olha ali o portalzinho Bagunça é incrível Bagunça Olha só esse lugar Tá pegando O que? O parque? Aham Pode estar em um leve estado de desorientação O que foi? A prefeita Ela vem me dizendo Que se eu não limpar o parque Ela vai fechar a monstruosidade E mandar confiscar o terreno Porque toda a estrada do portal Eu esqueci completamente Não tem como nem partilhar o seu tempo A extensão da desagem Realmente generalizada Já pensou em unir o espaço Tempo local Com um drive de realidade B Nossa Um o que? É simples Quando o corda Nossa senhora E vai com calma Minha criança Que não entende O que você está dizendo É Nem nós no caso Perfeito Exatamente Diz o que precisamos Vou querer três Você aceita de crédito Não é preciso Eu tenho conhecimento E equipamento necessário Para montar A partir das peças Que vi esperadas por aqui Excelente Agora só precisamos De energia O suficiente Para operar a máquina Tipo eletricidade Sim Mas algo mais poderoso Como cristais De felicidade Eles são uma fonte De energia Que encontrei Em minhas viagens Cristais o que? São cristais gerados Em poços De espaço E tempo locais Quando o delta Positivo Meu Deus do céu Hoje já falamos Sobre isso Para simplificar Passo hoje Ajudamos as pessoas Deixando-as mais felizes Os critérios de felicidade Aparecem Consertamos o pack temático Todo mundo fica feliz E nós vamos Tomar um sorvete E aí? Vou hackar seu Ah, tá Ele colocou uma distância ali E eu achei que ele ia falar Que somos nós aqui jogando Próximo destino Vixe Maria Oferece algum tipo de selva Então você vai buscar o cristal de felicidade Então nós vamos Para bagunça Beleza Usar o portal Vamos lá Ainda nesse vídeo Vamos fazer aqui a primeira fase Vegetações Esperantes Arbifrexos Ruínas Misteriosas Vamos explorar Ok Nossa O deveras para a cara E se abrir Espero que estejam todos bem Temos que ajudar Essas pessoas Agora mesmo Ahm Postura um conjunto De escadas Então ok Eita A altura máxima Que você pode subir É de três placas Ou uma peça A largura mínima De um caminho É de dois encaixes Vixe Vamos ver se a peça Se dá peça suficiente Ah tá Tá entendido Vamos ver se dá altura O negócio é se vai dar altura ou não A altura já deu Então a gente vai Colocar uma peça aqui Para travar né Ok Beleza Por enquanto Tá tranquilinho Por enquanto Tá tranquilinho Construindo também Construi uma passarela Para cruzar o rio Caramba Eita Começou a esquentar o negócio O robô é teu objetivo Nada pode quebrar Usar uma pecinha Apoio Agora Não 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 Agora Então Apoio Opa! Tá, eu não sei exatamente como que essa peça vai se comportar. Opa! Ó, atravessou. Tá Vamos olhar nas conquistas rapidinho 21 conquistas Colete Bom, as conquistas Basicamente são Coletar Os cristais de felicidade Vamos ver aqui Colete todas as graninhas É aqui, né? Nesse mapa aqui Encontrei todos os tesouros No mundo do deserto Encontrei todos os tesouros na floresta Bom, então Basicamente Tem que coletar tudo em todo lugar Qual que é a minha dúvida aqui? Quebre todos os destruíveis E Compre todos os itens do fantasma Tá Não precisa usar todos os itens Para construir A ponte, por exemplo Essa era a minha dúvida Tá ligado? Então construímos aí A ponte Tem uma joaninha aqui Tem o botão de pular? Não tem o botão de pular O que é isso aqui? Vou pegar essa peça Não consigo Talvez eu tenha que fazer alguma coisa com essas árvores aqui Não está na hora de fazer ainda Tem uma joaninha ali, ó Para lá Tem coisa ali embaixo Construímos a ponte Opa Essa ponte é resistente Mas talvez você precise de algo mais criativo Olha só Como assim? Ao construir uma construção Ao concluir uma construção Você pode ativar o modo sandbox para ela Uma construção de box O limite de peça é removido Você pode usar a peça opcionais Tá Nessa seleção de peça ainda é um pouco limitada Mas certamente vamos encontrar mais no nosso jornal Nossa Mano Ok Deixa eu ir para o norte Olha só A gente não tem para onde correr Vamos para o norte Me ajuda Fiquei preso aqui em cima Caramba Arqueóloga empolgada Espera Aquela estatura ali parece ser O final do período Ela pediu ajuda Mas aí já se distraiu Já está preocupada com as coisas Eu precisei distrair Isso do meu diário de campo Agora O que eu estava dizendo Mesmo assim Espera aí Seu cor estou preso Beleza Vamos tirar ela de lá Resgate arqueólogo Tá bom A status está presa no local das mineiras Eu poderia quebrá-las Se fosse forte o bastante Tá bom Já tem um dinossaurinho Camaleão Tem nada escondido ali Tem nada escondido aqui atrás Vamos lá Espera Parece que a plataforma é instável demais Para suportar mais peso Devemos construir algo para apoiá-la Tá bom Tá ali Eu não tinha visto isso aqui Ahn Eita Uhum 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 Hum. Hum. Música Tchau, tchau. Tchau. Espera aí. Vai ficar faltando aquele vãozinho ali. É esse aqui, ó. Tchau. 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 É porque não cabe. E tome. Tchau. Caramba, que estranho, mano. Ó. Tchau. 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 Tá, obrigatoriamente a gente tem que pôr... Tô comendo barriga, né? Opa. Opa. E obrigatoriamente a gente tem que usar essa peça aí. Eu não entendi isso. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que passar 90x3. O que é isso? Ele não está aceitando, será? O que é isso? 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 Vamos lá, mano. E aí E aí E aí e só travei ele né O que é isso? 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 O que é isso?